O ataque a civis é terrível, não pode ser naturalizado. Eu começo essa minha fala me solidarizando e, ao mesmo tempo, reafirmando os meus sentimentos às famílias, às famílias de palestinos, às famílias de israelenses e na busca de uma solução que venha convergir para a paz. E, nesse sentido, presidente, eu não posso deixar de falar da necessidade de um cessar fogo imediato e da tristeza que é o veto proporcionado pelo governo dos Estados Unidos ao que foi concebido numa resolução como pausa humanitária. Pausa humanitária que dê atendimento e socorro ao conjunto das famílias. Nós não podemos naturalizar que duas milhões de pessoas na faixa de Gaza estejam sendo alvos, nesse momento, de bombardeios indiscriminados. Nós não podemos naturalizar que haja uma determinação de bloqueio de água, de comida e de energia elétrica, para as pessoas na faixa de Gaza. Nós não podemos desumanizar crianças em lugar algum do mundo. Dói no coração a compreensão de que um civil é atacado? Dói no coração a compreensão de que uma criança possa estar, nesse momento, por um bloqueio imposto, está morrendo de fome e de sede? E por que, então, o governo dos Estados Unidos assume essa posição de veto numa resolução que foi aprovada por 11 países no Conselho de Segurança da ONU e contou com duas abstenções e com o voto dos Estados Unidos contrário, exercendo o poder de veto? Uma pausa humanitária. Não foi nem, no texto da resolução, aquilo que deveria ser, que era um cessar fogo. A paralisação dos bombardeios, dos ataques, dos mísseis. É brutal você imaginar que uma criança vai deixar de receber água, vai deixar de receber comida. Isso não é aceitável, senhoras e senhores. E se eu começo a minha fala reafirmando o meu sentimento ao conjunto das famílias enlutadas, e vou repetir, a todas as famílias enlutadas, isso não pode ser a legitimação de um ataque a dois milhões de pessoas que têm que se deslocar para a fronteira com o Egito na total impossibilidade de conseguir uma saída e sendo, inclusive, bombardeada pelo caminho. Como é que se veta uma resolução como essa? Que falou especificamente em corredor humanitário. Senhoras e senhores, isso não é natural. Isso deveria ser um consenso entre nós. Infelizmente, não é. E não é. Porque se tenta naturalizar uma situação histórica de apartheid, de colonização e de desumanização de uma parte das pessoas que estão envolvidas no que está acontecendo. O Ramaz, o Ramaz, presidente, pelas informações que circulam, tem aproximadamente 40 mil membros. A faixa de Gaza tem mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu pergunto, é justo 2 milhões de pessoas ficarem sem água, sem luz e sem comida? Evidentemente que não. O vídeo que os senhores falaram, que viram e que eu não vi, gera em mim, evidentemente, um sentimento de repulsa e de solidariedade. Mas, ninguém pode sofrer uma violência como essa. Ninguém. Nenhum ser humano. E é exatamente nessa compreensão de que nenhum ser humano pode viver essa violência que nós não podemos aceitar. E por aí eu finalizo. Que crianças fiquem na faixa de Gaza nesse momento. Sem água, sem comida e sem energia elétrica. Isso não é uma resposta do governo de Israel a um ataque sofrido. Isso é uma tentativa de ampliação e de anexação de mais uma parte do território do povo palestino. Senhoras e senhores, estabeleço esse diálogo procurando uma posição o mais equilibrada possível, mas com a firmeza que o momento histórico exige. das nossas falas, das nossas interpretações, das nossas articulações, podem surgir soluções para uma situação dramática. E não existe outra possibilidade a não ser um cessar-fogo e a garantia de desbloqueio de alimentação, água e energia elétrica para o povo palestino. Não viabilizamos e não fazemos tribuna para consolidar ou para legitimar ataques a civis. E por isso, eu comecei a minha fala me solidarizando com todas as famílias. Mas é exatamente porque não aceitamos ataques a civis que não podemos desumanizar as crianças palestinas que estão sem água e sem comida na faixa de Gaza. Legenda Adriana Zanotto